E salve galera, beleza? Voltamos com mais Lost Adolons Vamos continuar aqui de onde a gente parou, a gente tinha domado um cavalo no vídeo passado, né? Legal Ajudamos o Robin a domar o cavalo e a gente deu açuquinha pro cavalo, igual no Black Desert, dá açúcar pro cavalo e ele fica doidinho, seu amigo Galera, mete o like no vídeo aí, comenta e vambora Hum, tem uns diálogos pra gente fazer aqui, vamos lá Hum, não, ignora isso Hum, cadê o mapa? Eu acho que a gente fez todos os diálogos da região aqui Vamos comprar poção aqui no Harry Potter? No mercador aqui Será que tem poção média? Tô precisando de poção média Recuperação pequena, recuperação pequena, não tem recuperação pequena, só tem recuperação média Vou comprar tudo que ele tem Será que o Harry Potter vai ficar com o inventário melhor no próximo... Olha o alazão aqui Cara, eu tava pensando galera, em quem eu equipe esse cavalo? Vamos lá Quem será que a gente deve equipar? Eu não vou equipar no personagem principal Porque eu acho que o cavalo reduz a defesa Eu acho que é melhor equipar no nosso personagem do machado, não? Pra ele poder andar mais Equipar nele mesmo, mano Vai ser em tu mesmo, Leon Não tem nenhum machado melhor pra colocar pro Leon, coitado Só tem machado comum Mas vai ser nele, mano O alazão tá equipado nele, GG Vamos pegar amizade com ele aqui? Ei Vamos lá Na real não, peraí Sim, obrigado E como treinar? Ei Conversar enquanto come Falar sobre Abramo Vamos falar sobre Abramo Eu não sei o que é isso, mas vamos lá Ah, o novo rei Interessante Hum 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 Beleza Estamos quase virando amigo do Leon Deixa eu dar uma olhada aqui Hum Hum O que a gente libera quando vira conhecido, galera? Sinceramente Vamos 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 conversar enquanto come Vamos lá Vamos ver se a gente desbloqueia alguma coisa pro Leon André Eu acho que a gente desbloqueia Eu acho que a gente desbloqueia Hum 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Hummm... Ah... Ok. O Leon agora é nosso passa, né? Ao que tudo indica. Aí tem um diálogo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nova conversa. Vou conversar com ele. Ei. Oi, lá. Ah, conversa de amigo não tem dublagem? Sacanagem. Eu estou ouvindo. Hmm. Hum. Tudo bem. Ah... Caramba, mano... Caramba, mano... Certo. Preciso de algo? Obrigado. Em andamento, concluir um treino com qualquer oponente e encontrar e devolver o documento. Carta de Robin visto pela última vez entre os alojamentos da Praça Central. Onde que é a Praça Central? Ah, tá. Entre os alojamentos da Praça Central. Vamos lá. Vamos pegar o documento do Robin. A gente precisa de ponto agora para poder fazer um treinamento com qualquer pessoa, né? A gente gastou... A gente gastou ponto com... Diálogo. Vamos ver. Onde ficam os alojamentos da Praça Central, mano? Tenho a mínima ideia. Onde tu largou esse troço, Robin? Robin! O papel, Robin. Pra cá, pra cá, pra cá... Olha... Pra ser justo... Aqui também é alojamento, né? É onde o pessoal fica. Pode ser que esteja pra cá, perto dos ferreiros. Nossa, cadê isso? Cadê esse negócio? Será que... Será que eu já peguei e eu não me lembro? Não é possível. Será que eu já peguei? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver se eu já peguei. Provavelmente eu peguei no vídeo passado. Não me lembro. Isso é um papel... Aqui é outra coisa. Olá! Não, não peguei não. É perto dos alojamentos da Praça Central. Então deve ser aqui, perto. Nos alojamentos, não na Praça Central. Um por aqui... Talvez... Olha, não tem nenhum documento aqui, galera. Eu acho que eu olhei todos os documentos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Carta de Gio... Plano de Guilhermo... Não, não tem nenhum documento aqui no inventário, não. Vamos ter que procurar. Vamos ver de novo a missão aqui. Entre os alojamentos e a Praça Central. Fale com... Fale com Robin. Fale com... Vou servir... Fale com... Fale com o Park. Agora, vamos lá então. Deve estar por aqui. Fale. Fale com o Park. Fale. Fale com o Park. Mas aqui tá bom. Fale com o Park. Fale com o Park. Praça Central, não é, galera? Opa. Resumo de relatório de balastar. Não é isso, obviamente. Vamos direto na localização dos documentos. Deve estar desse lado aqui. Do outro lado eu já chequei e não tem nada, não. Tem bastante soldado nesse acampamento, hein? Tá crescendo muito. Opa, tá aqui. Documento aqui. Blá, 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 blá. Robin. Pronto, vamos devolver pra ele. Ah, ele ali com o cavalinho. Eu queria saber pra que serve o prestígio que a gente tem acumulado. Vamos ver. Vamos entregar a carta pra ele. Eu queria saber pra que serve o prestígio que a gente tem acumulado. E o jogo fala que a gente tem prestígio acumulado. Como que a gente gasta ele? Não sei se tem como gastar esse prestígio acumulado. Vamos ver se a gente consegue lutar com alguém. Pra gente poder... A gente tá só com 10, mano. A gente tá só com 10 pontinhos. A gente não vai conseguir mais do que isso. A gente vai ficar sem completar uma missão do mural do acampamento. Provavelmente a gente completa ela depois. Não vai precisar se preocupar. Esse cara aqui é novo. Não lembrava dele, não. Já vou esquecer. Já pulei o diálogo. É novo. Então já vamos esquecer dele. Olha o Gabriel aqui. Sim? Será que eu consegui convencer ele a lutar com a gente? Não, ele não vai querer lutar com a gente ainda não. Hector tá bem aqui. Só personagem que eu não quero não tem diálogo, mano. Assim, eu preciso dialogar. Vamos lá, Marcelle. Sim? Putz, eu deveria... Eu deveria lutar com pelo menos um personagem aqui. Como você se sente sobre Abramo? Isoro sabe o que ele está fazendo. Eu lhe darei. Eu lhe darei. Eu lhe darei. É engraçado, dando a rebelião um cara. Especialmente um com os cabelos fracos e uma história trágica. Mas isso também traz riscos. O que você quer dizer? A casa é só que é forte como a base de seus fundos. O mais peso que nós colocamos no nome Abramo, o maior o dano do que se derrubar. Você acha que ele tem o que é necessário? Minha opinião não importa. O público tem. O que ele tem o que é? O cabelos fracos fracos. O cabelos fracos, criado como um comor, carece sobre as pessoas pequenas. É uma história boa, mas frágil. Sim, eu entendo o que você quer dizer. A primeira vez que ele é rude para um servidor, as pessoas começam a falar... Exatamente. Então como você vai conviver as pessoas? Hmm, talvez um show de boa fé? Algo que provoca para o average Benarian que Abramo's ascension seria uma mudança de verdade para eles. Eu estou ouvindo. Bem, por exemplo, Calas, aquela cidade que ele encontrou. A região está escraindo com os cães, mas não é muito significado estratégicamente, Portanto, não é muito significado, então nenhum lado não tem feito muito sobre isso. Deixe-me pensar. Até agora? Eu sempre sabia que você era inteligente. Hmm, um bom monstro de bom monstro seria uma grande oportunidade. Nova missão? Ir até a área e aprender sobre as batalhas? O que é isso? Obrigado. Eu confundi Prestige com Liderança, que é um status que tem aqui. Bom, vamos até a área de operações. Hum, a área de operações é bem ali no meio. Vamos lá, aprender sobre ela. Eu acho que eu já fiz essa missão dos cachorros, galera. Mas vamos lá. Ok, vamos lidar com alguns cachorros. Eu acho que eu já fiz isso. Eu já fiz. Era pra ter pego essa missão antes, né? Antes da gente fazer o negócio. Vamos falar com o Abramo, então. Que é o nosso... Nosso líder aqui. O novo rei. E aí, Abramo. Nossa majestade já está bem acomodada? O que você acha do nosso campo? É diferente do que você está acostumbrado, eu acho. Sim. Mas eu imagino que não é como você esperava. Eu me criou em Calas, lembra? Eu passei a maior parte da minha vida em que chute com Cristobal. Na verdade, eu acho isso tudo muito impressionante. Oh, certo, certo. Isso faz sentido. Uh, espera. Eu quero dizer, me desculpe, um, sua majestade? Você não precisa fazer isso. Desculpe. Eu nunca conheço um rei antes. Eu não sei o que é aqui. Honestamente, eu não sei o que é. Mas, nós estamos sendo honestos, há algo que eu gostaria de dizer para você. O... Oh? Eu agradeço a você meu agradeço. Antes de me encontrar, eu estava vivendo em uma fog. Agora, agora eu me sinto mais vivo. por isso, eu estou na sua morta. Cuidado. O rei de um rei traz muito peso para alguém como eu. Eu sou alguém como você. Eu espero que isso seja verdade, sua majestade. Legal, mano. História do Império, o que é isso? O que é esse livrinho que a gente ganhou? O que a gente faz com ele? Olha, um texto falando da história do Império até hoje. Para quem que eu deveria entregar isso? Ficando sincero. Missão cumprida, o novo rei. E aí, galera? Para quem eu deveria entregar esse livrinho aqui do... Como é que é o nome? Acho que eu vou entregar para o Francisco, mano. Vou entregar para o Francisco, vai. Como é que vai? Vamos aí, amigo. Como é que vai? Obrigado. Bom, Salma tem item raro, Gabriel, mago errante. Vamos ver se essa Salma tem itens bons para a gente pegar, porque eu estou curioso aqui. Acho que ela não vai ter os itens que eu quero. Que é tipo uma... Arma... Arma muito... Olha o machado raro. Ela tem. Tem, eu vou comprar. Pronto. Grimório. Elemental Impiedoso. Isso só tem dois magos, né? Vou nem comprar. Polar de aço. Aumenta a defesa física, eu vou comprar. Cavalo, não tenho que comprar. Poção de recuperação média, eu vou comprar três. Vou comprar logo quatro, velho. Dane-se. Pronto. GG, mano. Eita porra, que que é isso aqui? Apareceu na tela? Agora sim, mano. Agora o Leon tem um machado bom. Machado dá nove de dano agora. GG. Chega até a... O machado tá com o cabo... Cabo solto aqui, hein? Tá com defeito. Vambora, galera. Oi. Oi, lá. Ah, eu tenho que entregar a missão. Eu encontrei a carta, mas eu não... Eu encontrei a carta, mas eu não fui no mural. Vamos lá. Lembrando, galera, eu sempre posto um vídeo de diálogo e um de luta, tá? Só esse vídeo e o outro que saiu meio bagunçado, porque eu fiz a missão dos cachorros sem querer. Sem querer não, né? Eu fiz antes. Tá com... concluir a sessão de treino com qualquer oponente. Eu não vou conseguir. Vamos falar com o mestre de armas. E se a gente consegue... fazer essa missão sem gastar ponto. Não dá. Uma liderança suficiente. Vambora. Jogo de Fumaça. 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 Euhtado. Jogo de Fumaça. Jogo de Fumaça. Jogo de Fumaça. Defeated the forces of Karel and Pau And began marching toward Lenoy Hmm, this kind of movement is certainly a puzzle Now that Kaspar has dealt with Karel and Pau He'll no doubt want to marshal his forces in Lenoy This is puzzling By all rights, he should have marched on Castilian the instant he caught wind of a new king Elias, what are your thoughts on this matter? Kaspar's a seasoned leader He survived many difficult campaigns Though our momentum has slowed We've built a solid line of defense at the front I doubt he'll attempt to penetrate our lines Then what? Hard to say In any case, we needn't chase such a prudent opponent Though it's true, our power has grown With the support of allies like House Seagwolf We need time to shore things up If the Imperials are advancing cautiously We'd be wise to do the same No Our preparation is more than sufficient We cannot afford to squander precious time while the Imperial Army rolls toward us We squander nothing Our troops are not yet ready Mine are I'll defeat the Imperial Army myself What is that, Balastar? What is that? I beseech your orders for departure In moments like these, what matters And what do you think? I agree with Balastar, sir When your opponent is smart, the last thing you should do is give them time to think Sooner or later, we have to throw the first punch Unless we plan to let Caspar dictate the whole war All right, I'm convinced We've laid low long enough With a new king on the throne, the time to push has come What is that, man? Everyone, please make the necessary preparations The Rebel Offensive starts now For this mission, I would like to appoint Balastar as commander And Eden as his vice commander I humbly receive your orders I humbly receive your orders You both have my full confidence What troubles you, uncle? Fretting for your poor young nephew's safety? The opposite No matter how hard the fight, I've never had a worry in my mind about you But this time is different It's your heart I'm concerned with, boy I know your hatred of the Empire well Share it, even But be careful swinging around all that anger and wrath This anger and wrath is what will secure our victory I have no doubts about your triumph But that rage is a double-edged sword Mind how you wield it Noted I appreciate your counsel I hope you do I hope you do Ei, ele sempre vai ser o capitão de mim. De qualquer forma, eu não gosto de estar sob o Balastar. Vocês realmente precisam crescer. Ajudando pelo novo título, parece que um de vocês já tem o direito. Ah, Marcelo. Aqui você está. Eu te agradeço pela promoção. Mas, apesar de que todos estaremos marchando para as nossas mortes, eu vou descer para agora. Relaxa. Nós vamos estar bem. Vocês todos entendem isso? Isso não muda nada. Agora se concentra e se prepara. Será que a gente vai ser traído, galera? E o cara? E o cara? O cara? O cara? O cara? Vai ser trazido, né? É. Acredito. Passei tem de lugar em uma grande possibilidade, mas em uma líder, também tem de lugar em certo? Isso me preocupa, mas... Isso me importa. Você acha que ele tem algum tipo de ax para reconstruir? Não precisa perguntar para você. Eu também curioso. Balastar é sedento, ele quer lutar, mano. Uh, well... Having you by my side feels almost natural now. Was my promotion you're doing this time as well? No, this was solely Sora's decision. He saw what you're capable of and gave you a position worthy of it. Well, if it means I get to enjoy your company, I guess I'll just have to keep it up. Scouting report, sir. I went to combat. The troops of Kaspar have set up a defensive formation. So they were expecting us. Who's in command? It appears that the enemy leader is General Fontaine. Ih, mano. Eita, já começou? Peraí, galera. Peraí. Dá pra fazer a batalha nesse vídeo, galera, ainda. Vamos lá. Vamos fazer a formação. Na real, vamos gerenciar aqui os personagens, né? Vamos lá. Suprimento. Recuperação média. Antídoto. Não sei se vai ter veneno, mas vai lá. Recuperação média. Os personagens que vão na frente, pelo menos, né? Recuperação média pra você também, porque você anda a cavalo. Você vai lá na frente com a parte de você morrer. Robin. Recuperação pequena. O Robin, não preciso colocar nada muito importante nele. Colar de aço. Vou colocar um colar de aço no Eden, pra ele tomar menos dano. O Velho, tem alguma poção mágica? Tem algum elixir? Elixir mágico pequeno. Vai no Velho. Beleza? Acho que tá todo mundo aqui equipado, galera. Não tem muito que ficar... Pera aí. Espudo comum. Espudo sereno. Pronto. Troquei. Beleza. 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 Grimória elemental rara. Acho que não tem muito que trocar aqui, mano. Espada. Espudo comum. Armadura de couro comum. Não tem nenhuma armadura de couro melhor aqui pra ela. Vamos colocar poção nela. Média. E... Elixir protetor. É isso, galera. Vamos iniciar o combate aqui, mano. Batalha de Tausfeld. É a noite essa batalha, mano. Eu não tenho interesse em fodder. Onde está o Kaspar? Você realmente é. É só como o Colin Korrax. O pequeno rabel. Brimando com confiança. Interessante. Eu não teria marcado você como um talker. Já é? Vambora. Não importa. Eu vou te levar de novo, só o mesmo. O Balastar, ele não tem medo, cara. Eu não gosto de olhar esses árvores na esquerda e na direita. Algo que se sente errado aqui. O que você quer? Ih, mano. Vamos treinar de cuidado. Algo que me diz que esse personagem Fontaine tem um trigo ou dois no seu suelo. Ah, emboscada, galera. Galera, tem emboscada ali. É um maluco. Estou expulsando o sangue em um dia tão bom. Com certeza tem uma emboscada aqui nessas árvores aqui. Nossa, todo mundo vai me atacar, é isso? Beleza. Tem todo mundo pra cima, então. Não tenho medo, não. Eu posso até atacar esses caras aqui, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos vir pra cá. Vamos dar o wait aqui. Nossa maga. Fica aqui com ele. Você tem que ir, filho. Amanhã é um novo dia. O Robin vem pra cá, que é o nosso arqueiro. Cara, com certeza tem emboscada. Matagal. Com certeza tem uma emboscada aqui, cara. Vai ter inimigo aqui pra enfrentar a gente, com certeza. Sim, sim. Os cachorros, sei lá. Os cachorros, sei lá. Alguma coisa do tipo. Só bom até que eles saem. Opa, pera aí. O cara vai machadar a minha cabeça se eu ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Pera aí. Se o seu sangue correu, mantenha a cabeça de novo. Eu poderia vir pra cá com o nosso personagem. Mas a chance de dar merda. Vamos vir pra cá, vai. Vamos vir pra cá. Ativa isso aqui. Vamos vir pra cá agora com o... Francisco, out of sight, but not out of mind. Go ahead. Open your mouth. I'll put an arrow in it. Putz, vamos vir em cima da menina? Sério? Vamos cercar... Nossa, vai vir em cima da menina, cara. É possível. Sabe o que fools and drunks have in common? Acho que tá bom. Vamos parar aqui. Eu nunca aprendi. Putz, o velho tá sem poção é impressão minha. Que não. Viagem minha. Curbilhão de água. Só isso? Defesa boa, hein? Nossa senhora, André. Really, André? Meu Deus. O dano dos cintos está insano. Não tenham tanto dano assim, meus amiguinhos. Não. Opa, out of sight. Sem querer. Esse jogo ficou bonito do nada, galera. Tipo assim, ele tava hiper feio lá no acampamento, mas aqui no combate ele tá bonito. Sei lá. Acho que é porque não tem luz. Aí ele carregou tudo melhor. Beleza. Bom, a gente tem que exterminar os inimigos que são a maior ameaça primeiro. Turno de aliado. Os aliados vão curar a gente, como eles sempre fazem. Obrigado. Boa bala, bala. Boa bala. Não importa o que você está, tudo que precisa é um erro. O que você acha? Matar esse arqueiro, mano. Deixar de ser trouxa. Ah, sério que tu defendeu, mano? Na moral, tu defendeu, cara? Tipo... Aconselhado. Sério que tu defendeu, arqueiro? Que sacanagem. Tá, vamos lá. Luz torrencial não vai matar. Bola de fogo não vai matar. Tente fria não vai matar. Vou pegar uma bola de fogo. Não, peraí. Será que consigo matar esse cara aqui? Não. Vamos atirar nesse aqui com bola de fogo. Eu não quero ficar gastando muita magia forte aqui, mano. O cara defendeu ainda, mano. O que esses caras tanto tem de guarda nesse jogo, mano? Não tem problema. Eles defendem tudo. Vamos dar um golpe provocador aqui. Vamos rodar? Onde estamos indo de novo? Ok. Seguinte Vou matar esse cara aqui Entendido Aqui ele vai Se você diga Então Mata esse cara aqui agora com a Andrea Para que a Andrea não morra sendo muito sincera Se a Andrea morreu vou ter que usar o botãozinho undo né Putz ela vai morrer sim esse cara quer matar ela A destinação não importa É as pessoas que você está comendo Vou matar o mago aqui Um tiro distante Pronto A Andrea vai morrer cara Difícilmente Difícilmente ela sai fita Eu acho que eu consigo curar ela Vamos lá A purificação nela vai topar ela quase toda Não topou Que bom acabou né Falta só o velho aqui Os planos são como boos Só bom até que eles saem Ahn fraqueza Vamos lá Pronto vai andar menos E vai bater menos acredito eu Vamos lá inimigo Por favor não mate a Andrea Nossa frente fria no Roberto Ahn caramba Nossa metade da vida Nossa senhora Nossa senhora Atacou o velho Ah ele conseguiu andar ainda Conseguiu bater ainda Puro velho Puro velho Boa Obrigado Matou Maravilha Matou Matou o cavalo é sério tá dando menos dano impressão minha a parte de eu tá usando cavalo tá dando menos dano cavalo não matou velho flecha das trevas estranho velho o cavalo não matou o cara Você pode fazer isso, você pode fazer isso! Entendido? O que é isso? A lua põe mais brilhante na escuridão. Rapaz, vamos vir aqui Vamos purificar o nosso amigo Tempo é melhor purificar o cara do que... Eu não posso ser inteligente, mas eu sei o que fazer Inimigos que podem destruir a gente Isso aqui não vai destruir a gente Pra quem se pergunta porque eu uso bola de fogo e não pego pilar de fogo Porque... Eu gosto de usar um feitiço fraquinho Pra poder ter um toda hora Pra dar dano Um feitiço filler, não sei explicar Pra poder encher ali e ficar usando toda hora Hum... Tamo aqui Vamos ver a merda que vai dar Vamos ver se vai ser inimigo do mato Hum... Eles vão forçar a gente a ir pra cima O jogo vai forçar a gente a ir lá pro meio pra gente ser flanqueado galera O que vai acontecer aqui nessa parte aqui, já to até vendo Você tem isso Cap Vamos lá Vamos lá Ué, nada acontece? Claro que... Tô aqui no mato Como você comandou Claro que, Cap Será que se eu vier aqui na frente, intriga alguma coisa? Ih mano, vai precisar passar o turno Pronto Aqui vamos Lá Vamos lá Abre sua boca Eu vou colocar um ferro Tudo bem Robin vem pra cá pro meio Robin acertar os caras Vamos ver o que vai acontecer aqui Tiro distante Tiro distante Defende Ai, droga Nossa, ele andou até ela mano Ele andou até a Marcelli Hã? Bom, eu vou bater nele com a Marcelli Ai eu me curo Ah, os aliados vão me curar né Vamos fazer isso Nossa senhora, crítico Caramba Cavalo dá muito dano O mais difícil de lutar 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 Vamos lá A flecha das trevas Tem que jogar super agressivo aqui Quando a gente tá flanqueando os inimigos Senão a gente perde a... Oportunidade de fazer um estrago neles A destinação não importa É as pessoas que você está com Se o seu sangue correto Keep your head Faith will never betray me Out of sight Mas não out of mind Quando o seu coração começa a lutar Slow down And take a moment Provocar esse cara aqui do machado A gente é ponto fraco né A gente é armadura de placa Que é a vantagem que ele tem Droga Eu vou trazer justiça a esta terra Como você comandou Vamos lá Magia Luz torrencial Vai tomar choque maluco Tá na água É... Não foi o bônus Que eu achei que fosse ser Mas deu dano As pessoas que roubam suas mouths Muitas pessoas morrem primeiro Você tem que matar um inimigo Você tem que matar um inimigo Você tem que matar um inimigo Mata esse cara aqui Mata esse cara aqui Boa nível 10 com arco GG Tem esse cara aqui do meio Você tem que matar um inimigo Não luta 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 Francisco Francisco O diabo o céu chegou Francisco Ohm Francisco O diabo o cara chegou Ah não André, será que ela morre galera, mas ele foi atrás da healer Ah ele curou o maluco, foi o que eu pensei, valeu a pena, se eu tivesse dividido o dano eles teriam curado o cara de qualquer jeito, eu não teria matado ele nem o que eu queria machadão matou, boa, o balastar parece que dá hit que um inimigo, a impressão que me dá de vez em quando não se esqueça de estragar, procurar essa caixa no meio, um ataque simples, como esperado, você jogou bem em minhas mãos, agora com o ataque olha ai, mais inimigo, do jeito que eu esperava, mas a gente ta preparado, tem problema não não tem jeito, a ambu... os planos são como boos, apenas bom até que eles saibam compreendido é só recuar mano, porque fica em choque com a estratégia dos caras que ela não foi muito boa vamos lá, flecha das trevas, finaliza aqui esse vídeo só vai ser grande por causa dos diálogos mano, porque as batalhas... não importa o quão cuidadoso você esteja, tudo que precisa é um erro vamos rodar, hum, onde estamos indo de novo? aqui vai ah não mano, porra Robin, não é possível não, pera ai galera desfazer, Robin aqui vai se eu soubesse que o cara ia defender mano, bacanagem né finaliza isso aqui, um tiro distante o que? hahaha não vou voltar de novo não então me parece que eles sempre defendem as pessoas que lutam suas mãos morrem primeiro sem problema então parece que eles sempre defendem um ataque é por mim eu posso lidar com isso interessante saber isso galera então independente se eu voltar um turno ou não eles sempre vão defender o ataque sim, sim mata aqui mata aqui, agora cura ela com a nossa healer vou topar a vida dela indo de cura aqui vamos hum acho que um personagem aqui dá conta acho que um personagem aqui dá conta você conseguiu obtemos e eu consegui encontrar um personagem e eu só conseguiu ativar a defesa pra gente vai apanhar agora galera ele foi até a maga ou foi até a mulher cara é um filho da mãe Por enquanto a gente tá bem Eu vou curar o Robin Vai ficar tudo bem Ele pegou o nível 10 com a armadura A healer vai curar a gente É mano, o balastar ele ou dá crítico ou ele dá hit kill Uma coisa insana o herói O aliado Olha a distância que eu ando com o cavalo Não todo mundo pode ser perdido Amanhã é um novo dia É um maluco Provoca o machadão Uma senhora Michelle Vai lá Vai lá Abre a boca Eu vou colocar um arroz Eu vou colocar um minuto Pensar profundamente Actuar rapidamente Ok Eu vou colocar um minuto Eu acho que os dois inimigos daqui do fundo estão mortos já Galera, não tem que me preocupar com eles não Será que o inimigo, o jogo vai dar mais emboscada pra gente Nossa, que lado Esse mago é de fogo, mano Ai Eu achei que esse mago fosse de água E aí Eu achei que esse mago era Eu achei que o aniversário E aí 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 Seguinte cara Caramba mano O cara do cavalo é um problema aqui galera Melhor recuar Vamos dar aquela recuada estratégica Poção de recuperação média Caramba agora eu tô numa dúvida mortal aqui Caramba agora eu tô numa dúvida mortal aqui Should've been more careful It's up to me Solid plan Know what fools and drunks have in common They never learn Fraqueza Ou silêncio Silêncio do mago imperial Não vai gastar Perfeito mano Eu adoro esse velho Esse velho brilho aqui nesse modo aqui Bate nesse cara aqui Nossa senhora A gente tem que matar um inimigo Pelo menos um Aqui vamos Eu vou A destinação não importa É as pessoas que você está com A destinação não importa A destinação não importa A destinação não importa Hum Vou matar esse cara aqui galera Parola o jogo não me deixa atirar A luz brilhante é o mais brilhante no escuro Ah Aqui Vou matar esse cara aqui Finalizamos desgraçado Vamos ao Robin bem aqui no meio Robin tu acerta Aqui acerta Aqui acerta Tchau Correu Correu Vamos lá galera Hum Right Posso flanquear? Posso Tem água? Tem 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 água ali no meio Não é uma boa ideia Eu posso não ser inteligente Mas eu sei como se torna Vamos usar uma poção De defesa pequena Pra gente poder Pra gente poder No próximo turno ter Se você dizer Cara essa menina aqui não pode ficar aqui né Cara essa menina aqui não pode ficar aqui né Isso aqui é uma loucura agora né Ela vai morrer se ela ficar aqui Vou ativar a defesa porque Não tem o que fazer aqui Se eu não deixar ela ali pra apanhar eles vão bater no mago Nossa senhora Ainda bem que eu to defendendo galera Vamos lá senhor do cavalo vai aonde Nossa cara Mano olha a minha vida Ainda bem que eu silenciei o cara ali mano Você não tem o que fazer aqui Olha a minha vida cara A mulher vai me curar Ela curou a Andrea E a prova Aaaaaah Aaaaaah Eu vou trazer a justia a essa terra Magia, hino, eu podia usar a purificação para poder limpar tudo dele, mas eu vou bater nesses caras aqui mesmo. Claro que eu acho, vamos rodar. Um, onde vamos de novo? Vou atirar nesse cara aqui, ele vai morrer. Virou a queimar a roupa, mano. Quase a queimar a roupa. O queimar a roupa nunca me detrairá. Você tem um cabelo. Eu vou ter que bater nesse cara. Vamos usar uma poção de força pequena, para a gente bater no próximo turno, já que provavelmente a gente não vai apanhar. Quando o seu coração começa a correr, silêncio e faça um momento. Quando o seu coração começa a correr, desculpa e faça um momento. Matar você com ela. Toma, acabou. Tão indo bem, tão indo bem. Por a gente, maga. Nossa, com uma maga assim? Suporte instantâneo? Não importa. Não importa que você esteja com cuidado, tudo que precisa ser uma falsa. Você pode fazer isso, você pode fazer isso! Você tem que fazer isso, garoto! Não todo mundo pode ser perdido! Vamos fazer isso! E eu cerquei o cara, mano. Acredito eu. A sorte está ao meu lado. Como você comenta! Aqui está quase todo mundo morto. Um nome de um bom filme também, quase todo mundo morto. Quem assistiu, comenta aí no chat. É, sim! Não luta mais inteligente! Luta mais inteligente! Eu posso lidar com isso! O que é isso? 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 A senhora Michelle! O que é isso? 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 É muito engraçado. Desafundante. Eu esperava mais de um desafio. Parece que você só sabe como lutar com as péssimas. Você cão. Eu quero que você faça uma mensagem para o Caspar. Lâmina aprimorada. GG, galera. Conseguimos. Conseguimos. Vocação sagrada. Lança arremesso diagonal. Arco contra ataque curto alcance. Conseguimos, mano. Bom, galera. Vou encerrar por aqui, mano. Até o próximo vídeo, beleza? Falou. Tudo bem? Onde está Francisco? Onde está você. Boa. Se você ainda está respirando, eu não tenho que preocupar com ninguém mais. Huh? Eu sou o mais difícil aqui. O mais гром, de qualquer maneira. Se você quiser quieta, irmão, você está naquela linha de trabalho. O mais гром, você está naquela linha de trabalho. Eat him, look out! Never let your guard down. Obrigado. 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 I owe you a drink later. We can toast to my health. I got this from our tactician, Gilbert. Apparently, it's some kind of special vintage. How is it? It's not quite my taste. Yeah. Killed... Seeing you grimace over booze, you don't... Since when am I not? You were really amped up during that last battle. If you don't mind me asking, what's your deal with the Empire? Same as most. The war took my parents. People say the same thing happened to mine. That's how I wound up in Laneta. I don't really remember that. Shall we toast them? My father was a patriot. The future of Benario was all he cared about. He should have died with a sword in hand. In the end, they robbed him of even that small dignity. He was stabbed in the back by one of his own men. Some little nothing. Paid off by the Empire. I'm... Sorry to hear that. You see... That's their towering masterwork. A vile institution steeped in cruelty and corruption. I'll wipe out every last one of the bastard. Defeating an Empire won't magically fix the world, you know. Corruption, betrayal. They're like weeds. Always popping up. And as long as I'm alive, I'll rip them out. Root and branch. Guess we better stop talking about you behind your back. Been cursing my name, have you? Maybe a little. You saved my life today. I hope I can repay you someday. Let's hope that chance never comes. 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 Obrigado.